Opa, esse cara sou eu! Bom dia! Bom dia pra minha família! Bom dia pra você também! Bom dia, café tá na mesa! Bom dia pra chuva também! Bom dia pra nossa senhora e fátima! Amém! Bom dia para o Criador! Para o Criador! A quem devemos a vida! A quem devemos a vida! Ó a boneca GG aí, ó! Que legal! Personalizado, ó! Personalizado! Bom dia pra todos! Bom dia, bom dia! Bom dia, meu povo! Bom dia, bom dia! 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 Beleza. A noite transmontando na casa de Brunhuzinho. Beleza. Vamos baixar aqui a música da casa de Brunhuzinho. Bom dia, mas bom dia mesmo. Meu relógio da Lusitana Joias, marcando 20 para as 8. 20 para as 8, meu relógio da Lusitana Joias, meu amigo José Manuel. Bom, hoje é dia 14 de agosto, segunda-feira, dia de aniversário da portuguesa. A Lusa Veneno hoje faz 97 anos. Que beleza. Parabéns, então, à portuguesa, com certeza, que hoje terá um ato solene, hein? A partir das 5 da tarde, um ato solene lá na frente do Salão Nova, no pátio da portuguesa, a partir das 5 da tarde, tá bom? Não percam, então, esse ato solene, às 5 da tarde, hoje, na portuguesa, em comemoração ao seu 97º aniversário. 97 anos de existência, a nossa Lusa Veneno, a Lusa do Canindé. Hoje é dia de aniversário da cidade de Apiaí. Parabéns à cidade de Apiaí, que hoje também faz aniversário. E hoje é dia de São Maximiliano. É, São Maximiliano. Rezai por nós. Certo? Beleza? Então, tá aí, portanto, hoje, dia 14 de agosto. A ato solene, então, vai ter lá em frente ao Salão Nobre da portuguesa. Legal? Deixa eu trocar aqui o boné da GG. Tirar esse boné da lei de GG aqui, ó. E colocar o boné da Nova Rio Douro. Ah, Nova Rio Douro, hein? Vem aí a Nova Rio Douro de Osasco, hein? Uma hiper-mega padaria em Osasco. A sétima casa da Nova Rio Douro, já que tem seis casas na Zona Leste. Legal? Então, vem aí a sétima casa da Nova Rio Douro. Por falar em Nova Rio Douro, deixa eu dar um recado pra você aqui. Da Luz e o Pan. Um recado do Geraldo da Luz e o Pan pra você. O Geraldo da Luz e o Pan vai promover um sorteio. Um sorteio de cinco quilos de chipa e cinco quilos de churros congelados. Legal? Então, vamos fazer um sorteio. Eu estarei visitando aí as padarias para ver como é que faz a participação de você participar desse sorteio. Se você tem uma padaria que quer participar desse sorteio, pra você ganhar... É, pra ganhar o sorteio, você vai ganhar cinco quilos de chipa e cinco quilos de churros. Me procura, entra aí na minha fanpage, dá o seu recado aí, coloca aí o seu endereço, a sua padaria que eu passo lá. Ou eu, o seu Geraldo, passando lá, vamos me informar como é que vai ser o sorteio desses cinco quilos de churros e cinco quilos de chipa congelada pra você. É, oferecimento da Luz e o Pan congelados, tá bom? Luz e o Pan congelados. Tem o WhatsApp que passa aí no painel pra você, mas é fácil. É 999727817. Então, você passa um WhatsApp aí. Legal? Beleza pura? Então, tranquilo. Tranquilo, você vai... Vai ter aí, tranquilamente, então, a Luz e o Pan nesse sorteio pra você. Tá legal? E também a S-Log Transportes do Bruno Lúzio, né? Com transporte de carga seca e refrigerada. Nós vamos bolar direitinho como é que vai ser o sorteio. Estaremos pessoalmente no seu estabelecimento pra registrar pra você o sorteio. Bom, feito e dito isso, o fato positivo do dia 14 dessa segunda-feira, fato positivo, foi daquele gesto daquele avô, né? Que conseguiu lutar com um bandido que tentava levar o veículo com o seu neto dentro. E aí deu tempo da filha tirar o menê da cadeirinha de trás do carro. Arriscou demais a vida o avô pela vida do neto, né? Arriscou demais. Então, é o nosso fato positivo. A gente não aconselha esse tipo de reação. Ele deu sorte porque parece que o bandido tava com a arma sem munição. Ele tava assaltando com a arma sem munição. E ele deu sorte, mas ele acabou se engalfiando com o bandido. O bandido lutando com ele pra derrubar o vô. Deu tempo da filha rapidamente tirar o menê da cadeirinha rapidinho. E aí o bandido levou só o carro. E graças a Deus não aconteceu mais nada de grave. Então, o fato positivo vai pra esse avô aí. Esse avô herói. Tem no dia dos pais, né? Um avô herói. E o fato negativo é a cena triste do Isambolte, né? Um herói como o Isambolte. Três medalhas olímpicas, recordista mundial, fantástico atleta. E aí aquela cena que ele participa do revezamento 4x100. E dá aquela câimbra na perna esquerda. Ele sai manquitolando o ginásio de Londres. O estádio de Londres todinho, né? Aplaudindo o grande Isambolte. A cena foi fato negativo. A despedida de um grande herói triste em Londres, né? Ele que realmente alegrou todo mundo nas pistas de atletismo. O grande Isambolte. E aí, tem aquela cena lamentável. Bom, beleza? Vamos trocar então agora aqui o meu boné da Nova Rio Douro? Vamos? Vamos trocar o boné da Nova Rio Douro? Porque eu vou pegar o boné agora da Viana do Castelo Seguros. Aqui, ó. Da Viana do Castelo Seguros. Pra falar da portuguesa, a luz, a veneno do Cariné. É que jogou sábado sub-20 contra a Briosa no Canindé. O sub-20 derrotou a Briosa por 2 a 0. Pernambuco e Bidu marcaram os gols. E o técnico Maia Sussanardi conseguiu a vitória lá. Fez a barba. Aí não conseguiu fazer o cabelo na Baixada Santista no domingo de manhã. Porque a Lusa pegou o time da Briosa na Baixada Santista. Um técnico novo. O Ricardinha sumiu, né? Já interinamente ele não esteve no banco. Mas ele já sumiu o time. Já modificou todo o time da Briosa. Trouxe dois novos reforços e tal, hein? Modificou o time e acabou empatando. A Briosa não venceu ainda na competição. Mas acabou empatando. Uma portuguesa por 1 a 1. Mas aquele árbitro lá, o Anderson Cordeiro. Ô, seu Anderson Cordeiro. Lamentavelmente, hein? A atuação do senhor foi lamentável, tá? Pelo seguinte. O número 5 cometeu o pênalti. Quando você comete o pênalti, o atleta não é punido com o cartão amarelo? Pois bem. Ele cometeu o pênalti. Vai ser punido com o cartão amarelo. Só que ele já tinha amarelo. Aí fez o Anderson Cordeiro. Ponderou. Não deu o cartão amarelo. E o carioca esperto, como sempre, saiu do tumulto ali. Ele já nem sabia mais quem fez o pênalti. E ninguém da portuguesa, capitão da portuguesa, vai correr no árbitro. Ô, doutor, quem fez o pênalti foi o 5. Já tem amarelo. Ninguém. Focado, pensando na vitória, como disse o Berna. E acabou passando o batido. Ninguém da lusa foi correr pra cima do árbitro pra reclamar que quem fez o pênalti foi o número 5, o carioca. E eu não erro o nome, não. Foi ele mesmo que fez o pênalti, viu? Dificilmente o erro o nome. E ele fez o pênalti amarelado, era pra ser expulso. Aí o apelizou, pisou na bola. Sem contar que o Bruno Oliveira, meu Deus do céu, não fez o pênalti também. Não foi pênalti também. Até fico na dúvida se tenha sido o pênalti ou o da portuguesa. Mas que o da portuguesa, eu tenho certeza que não foi. Não foi porque tava à minha frente. E o Bruno Oliveira acabou tirando a bola. Não, acabou chutando o cara. Chutou a bola. E aí, o cara se jogou e ganhou a penalidade. Bom, lamentável, né? Lamentavelmente, tristeza aí pra portuguesa que empatou. Perdeu a chance de passar à frente da liderança do campeonato. Quem somaria 16 pontos, passaria a liderança no campeonato. Mas aí, ficou sem a liderança do campeonato. Deixa eu colocar a boleta aí, a NM Hotel. Passar hoje no Edu da NM Hotel. Tomar aquele cafezinho lá no Edu da NM Hotel. O Edu tem um café de primeira qualidade lá pra você, que é hóspede da NM Hotel. Legal? Beleza? Então tá aí. Então agora a portuguesa é o seguinte. Além de que, além dele estragar o jogo, o árbitro da partida, o Anderson Cordeiro, acabou expulsando o Marçalinho para aí, mano. Não tô discutindo se é justo ou não a expulsão. Não tô discutindo se é justo ou não. Por quê? Porque o número 8, o número 8 deles, o 8, que é o Pedro Guimarães, caiu no chão e no chão ele chutou o Marçalinho. No chão ele tentou dar um coiço no Marçalinho. O que o Marçalinho fez? Revidou, chutou ele no chão, aí foi expulso mesmo. Tudo bem. Só que aí o 8 também devia ser expulso pela primeira agressão. Ou no mínimo amarelado. Nem amarelado foi. Então foi expulso o Marçalinho do Paraíba, vai conviver o pessoal a tomar aqui o diante do Nacional, e aí o Gabriel foi falar com ele como capitão. Ó amigo, você expulsou o Marçalinho, tudo bem. Revidou, beleza. Só que ele revidou a agressão. Você expulsou por quê? Porque ele revidou? Ué, se ele revidou, houve uma agressão então. O próprio Arthur lá, ele revidou a agressão. Se ele revidou a agressão, então ele foi agredido e ele não foi expulso. O número 8, Pedro Guimarães também, ficou no chão. Mais um erro da arbitragem. E aí o Gabriel tomou o cartão amarelo por reclamação. Era o terceiro, estava pendurado. Fica ali fora. O Berna foi lá também reclamar. Só que o Berna foi inteligente. Meteu as duas mãos pra trás. Doutor, estava conversando uma boa com o cara. Estava pra não tomar o cartão que estava pendurado também pelo terceiro cartão. Sabia que o cara estava mal-atencionado. Se ele vai pra reclamar, ele toma o terceiro cartão também. E aí o Berna se livrou de não tomar o terceiro cartão. Graças a Deus, o Berna vai pro jogo contra o Nacional da Capital no próximo domingo. 4 da tarde, hein? Domingo, 4 da tarde. Portuguesa e Nacional no estádio do Cariné. Aí teremos a Rádio Tropical FM 107. Vou explicar mais uma vez, torcedor. Pelo amor de lá, a equipe líder não deixa de transmitir. Viu, seu Zíver? Viu, Márcio? A equipe líder não deixa de transmitir os jogos da Portuguesa de forma alguma. Se não transmitir pela Rádio FM Tropical 107. Em função de contrato, de horário, nós estaremos transmitindo nos aplicativos nossos. Do equipe líder e do 220. Ou na 220 ou na equipe líder. Nós estaremos transmitindo. Entendeu? Então você vai lá, põe o aplicativo no seu celular e você vai ouvir a Portuguesa. De uma forma ou de outra. Ou no Facebook. Nós estamos transmitindo. Nós não deixamos de transmitir. Tá? Esse boneco da Divena, que essa estrela brilha, né? A Divena é a melhor concessionária Mercedes-Benz do Brasil. Beleza? Então estaremos transmitindo domingo, 4 da tarde, Portuguesa e Nacional, pela Tropical FM 107.9 E pelos aplicativos. Além da Tropical, também nos aplicativos. Tá bom? Domingo estaremos lá no estádio do Carindé. Todos os caminhos levam ao estádio do Carindé. A Lusa pode permanecer no G4 da competição, que é importante classificar entre os quatro colocados. Para depois chegar na fase de classificação, na outra fase do mata-mata. E aí sim vai funilando a competição. Se colocou o boleto da Marianta, que indústria de panificação. Marianta, indústria de panificação. Legal! Então é isso aí. O jogo da Brioza está marcado, então, para domingo, às 4 da tarde. Não se esqueçam do ato solene. Teremos nessa segunda-feira, às 5 horas da tarde, lá no Salão Nobre em Frente, o Salão Nobre da Portuguesa, né? Vai ter uma missa, inclusive, também lá. Um ato solene para você, comemoração aos 97 anos da nossa gloriosa Associação Portuguesa de Desportes. Tá bom? Então vai lá que você estará participando numa boa. Certo? Dito isso, é o seguinte, estou me encerrando, então, aqui, a minha fanpage de hoje, lembrando mais uma vez que estaremos fazendo um sorteio à Luziopan, através da Luziopan, através da Luziopan Congelados, o Sr. Geraldo da Luziopan, o Sr. Bruno, também da S-Log Transportes. Estaremos fazendo um sorteio de 5 kg de chipa e 5 kg de churros, tá bom? E aí você vai participando aqui comigo, passando aí o seu estabelecimento, como é que a gente faz, para você participar desse sorteio aí dos 5 kg de churros e 5 kg de chipa, tá bom? Oferecimento da Luziopan Congelados. Legal? Deixa eu mandar um abraço aqui para o Sr. José Afonso também, da Novo Rumo, produtos alimentícios. Quinta-feira estarei no Luziopan, hein, Sr. José Afonso? Com certeza essa quinta-feira estarei lá no Luziopan. Legal? Deixa eu tomar, então, uma água mineral bioleve aqui, ó. Isso aqui é pH acima de 10. Hum! Hum!